E acho que é isso que Harvard traz, de alguma maneira, essa oportunidade de você não ficar fechado no seu universo técnico, mas você está ali e ao mesmo tempo você tem acesso e você está dialogando com outras áreas do conhecimento, o programa Advanced Leadership Initiative, especialmente. Então, acho que isso trouxe um arejamento muito importante. Isso foi justamente quando o Laboratório de Educação era o meu projeto em Harvard, no meu programa. Trouxe isso para a gente, eu acho que essa abertura, essa disposição para conhecer, para dialogar e para trocar com outras áreas do conhecimento também. Então, acho que isso até hoje influenciou muito a nossa maneira de trabalhar. Por outro lado, acho que a oportunidade de, a partir daquela estadia em Harvard, estreitar a relação com a universidade, com a faculdade de educação e depois a gente acabou fazendo várias pesquisas em parceria, acho que aí trouxe o rigor, trouxe a capacidade técnica de estar trabalhando também de novo numa relação interativa em que a gente trazia nossos problemas, ouvia de outros ângulos. Sempre tem uma perspectiva muito internacional, então a gente estava inserido numa parceria que era Brasil com Harvard, mas esse mesmo projeto tinha também um pé na América Latina, em outros países. Isso sempre traz uma complementação e uma ampliação muito grande do olhar e da compreensão dos fenômenos e dos problemas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.